Com vocês, Pia Show! Oração bondida esse meu, vive traindo você Oração em gênero é o teu, todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você Conta que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano, dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas e se diga se não dá, que é contigo meu lugar Me perdoa por favor O paixão é só obsessão, não vi quem sofre o coração E perde o verdadeiro amor Oração tava dormindo e acordou Mas a sujeita a solidão É show, papai!